Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina Costa Pereira, eu sou docente da Universidade Estadual do Ceará e eu venho aqui apresentar um estudo derivado de um braço da minha pesquisa de pós-doutorado. E nesse evento, eu estou tentando trazer uma discussão sobre o método de Pedro Ramos para o ensino de matemática através de um aporte bibliográfico e documental de alguns tratados que foram importantes e que fizeram diferença para esse movimento. Bem, Ramos não é um personagem conhecido na história, ele é francês, ele trouxe grandes transformações, principalmente no que se refere à reforma da universidade francesa no século XVI. Pedro Ramos é um nome latinizado, o nome dele realmente é Pierre de la Ramé. A biografia dele você pode encontrar em vários locais e ele é considerado um personagem muito importante, principalmente porque ele ministrava aulas na Universidade de Paris, onde o currículo ainda era composto pelo trívio, gramática, retórica e dialética e o quadrível, geometria, aritmética, astronomia e música. O principal característica desse personagem é que ele foi muito envolvido ativamente no combate do aristotelismo e a escolástica, tratada dentro das universidades francesas, alegando que todo o ensino deveria estar relacionado à prática, pela qual o aluno poderia entender o conhecimento com mais clareza e naturalidade. Isso é muito bacana, porque a partir daí ele desenvolveu um método, ele chamava isso de método, em que para ele, a partir desse método, ele conseguia ter uma compreensão mais profunda do conteúdo, organizando sempre para os conceitos, mas geral para o mais específico, que é o que realmente traz nessa citação aí do Goldin. de 2006. Bem, o método, a primeira vez que foi disposto o método, ele foi disposto nesse livro aí, de 1549, onde ele trouxe a organização de diferentes coisas de tal maneira que todo o assunto pudesse ser facilmente percebido e ensinado. Ele era uma lei, um pouco tempo depois, ele anunciou essas três leis, três métodos que poderia ser organizado esse ensino dessas sete artes liberais, o quadrívio e o trívio. Bem, o primeiro dele é que apenas as coisas são verdadeiras e necessárias podem ser incluídos, e aí está muito relacionada essa questão da prática, né? Aquilo que é prático poderia ser ensinado. Todas e apenas as coisas que pertencem à arte em questão devem ser incluídas. E coisas gerais devem ser tratadas de modo geral, e coisas particulares deveriam ser tratadas de modo particular, né? O 10 de Ramos, ele está principalmente voltado para essa questão de aspectos práticos, né? Ele sempre está visando essa primazia da utilidade do conhecimento. É tanto que a gente percebe agora, dentro do currículo de matemática, o qual ele se propunha ensinar, né? Que o discurso dele sempre era adentrar a ciência do mundo antigo, o que melhor compreensão teórica da matemática. Então, ele tinha um papel muito importante nesse desenvolvimento, principalmente voltado para essa questão prática, né? É, estava voltado principalmente, né? Para os aspectos práticos, valorizando o ensino e que prevalecesse a utilidade do conhecimento matemático, ou seja, o ensino da matemática com base na aplicação de problemas práticos. E aí ele coloca aqui nessa citação, o que ele pensava que poderia ser a matemática, né? O que ela era trabalhada na universidade. Então, a aritmética deve lidar com problemas computacionais, que ocorrem no mercado local e nos tribunais. Já a geometria deve preocupar-se com a medição de distâncias, áreas, volumes e ângulos. E com o tipo de problemas mecânicos, aqui Aristóteles aplicar as propriedades do círculo em seu tratado sobre mecânica. E a teoria da proporção deve ser enraizada em problemas de preço e câmbio, e em aplicações da lei da Lavan. Então, percebam que isso daí traz esse olhar que o Ramos, ele tinha para a matemática, de modo que ele pensava ela ser muito prática, né? Só que como é que ele iria implantar isso na universidade? Então, como colocar o currículo das sete artes liberais, em particular, a aritmética, a geometria, a astronomia e a física, novamente o cenário de importância no ensino. Então, o que foi que ele pensou? Ele pensou que poderia, a partir de tratados, ele conseguiria mostrar para a sociedade, né? O que era importante ensinar. E então, como eu falei, né? Era primeiro deixar claro uma série de comentários, né? Sobre o ensino das ciências tinha se derivado. E segundo, era reorganizar os assuntos de acordo com o próprio método. E aí foi justamente como eu falei anteriormente, esse resultado foi uma série de livros didáticos, né? Juntamente com textos de gramática, retórica e dialética, que circularam amplamente nos próximos 100 anos. Então, ele foi muito importante para esse aspecto da matemática prática na universidade. É tanto que no seu julgamento, né? De colocar o ensino de matemática a partir da valorização, da utilização de conhecimentos matemáticos, ou seja, tomando como base uma aplicação de teoremas a teoremas a problemas práticos, né? E ele tenta, inclusive, reorganizar o próprio conteúdo dos elementos geoclites, né? Em conjunto com partes dos textos de Apolônio, Arquimedes e Papos. De tal modo que esse corpo de problemas relacionados pudesse estar envolvido em alguma aplicação para que esse aluno tivesse claro, né? Esses teoremas geométricos. E aí, eu estou citando aqui apenas dois livros, né? Um deles é o que eu citei anteriormente, de 1569. E esse segundo, ele é uma junção de dois livros. Um livro de aritmética e outro livro de geometria. Bem, ambos têm essa forte, mesmo a parte da matemática prática, né? Como estava se tratando nesse próprio conhecimento do século XVI. Entretanto, o que a gente busca agora com pesquisas futuras é tentar buscar esses tratados. Nós já começamos, porque esse segundo livro de aritmética e geometria, ele foi traduzido, né? A primeira versão de Ramos, ele é em latim, mas o William Bedwell, o inglês William Bedwell, ele faz uma tradução do livro de geometria, né? E para o inglês. Então, a versão inglesa desse livro traz grandes apontamentos dessa ideia de matemática que ele estava pregando dentro da universidade no século XVI. Então, o nosso intuito com isso é levar esses tratados, fazer um estudo mais aprofundado disso daí e tentar visualizar como esse método se valia dentro desses tratados no século XVI de Ramos, né? Na verdade, ele estabelece um diálogo, né? Entre duas expressões matemáticas, que é a geometria... Geometria não, perdão. Que é a matemática prática e a outra especulativa, né? Que é a teórica, né? Em diferentes propostas apresentadas pelas universidades francesas na época. É interessante, inclusive, verificar como isso repercutiu posteriormente dentro da universidade, visto que ele faleceu, né? Aos 57 anos, na sangrenta noite de São Bartolomeu, né? E ele não pôde ver qual a repercussão desse seu método, né? Dentro das universidades. Então, isso seria um outro pesquisa, buscando aprofundar um pouco como isso foi visto pela sociedade, ok? Eu quero agradecer, em nome do grupo de pesquisa, que eu faço parte, lidero aqui em Fortaleza, e eu acredito que esse trabalho ainda está em construção. A gente ainda precisa tentar buscar um pouco mais de aprofundamento em pesquisa. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti